Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e olha só onde estamos, dentro de um carro. Quem acompanhava o canal lá em 2016, 2017, quando eu fazia Uber, sabia que esse era o meu cenário do dia a dia. Um dos primeiros vídeos do canal foi um vídeo sobre o Peugeot 206, que eu dei a minha opinião e é um vídeo mais visto do canal, tem mais de 100 mil views esse vídeo. E hoje eu quero dar a opinião sobre o Argo 1.0. Então, esse é o meu carro atual, esse é o meu carro no momento, é um Argo 1.0, 2018-2019. Então, esse carro a minha mãe tirou ele 0km, eu sou o segundo dono dele, eu peguei ele com 30 e poucos, quase 40 mil km, e ele está com 66,900, isso aí, 66,900 no momento. Então, é um carro bem legal, é um carro bem econômico, eu vou mostrar aqui no painel para vocês daqui a pouco o computador de bordo dele e a média que ele está fazendo aqui. Então, quem está buscando um carro econômico, quem está buscando um carro barato, é um carro que eu super recomendo. Esse carro não me deu manutenção nenhuma desde que eu comprei esse carro, eu só troquei literalmente óleo e filtro desse carro, eu não fiz mais nada nesse carro, não me incomodou, não deu problema. Óleo e filtro dele, ele usa 3,5 litros do 0W20, é um óleo bem fininho, se vocês verem. É um óleo que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado com ele, porque você tem que trocar ele a cada 10 mil, só que aí passou uns 7, 8 mil, confere a medida do óleo que ele costuma abaixar um pouquinho, por ele ser muito fino, ele tem uma... ele é bem fino mesmo, ele parece um óleo normal, um óleo de cozinha, não é aquele óleo de motor grosso, é um óleo bem fino. Então, geralmente vai 3,5 litros, então o outro meio litro mecânico sempre vai te dar, e você pega aí depois que passar uns 6, 7 mil quilômetros, joga esse meio litro de óleo ali dentro, para você manter o óleo num nível legal, beleza? Eu vou mostrar o carro aqui por dentro um pouquinho, já vou mostrar o carro externamente, tem uma batidinha que eu dei de lado de lá, que eu peguei num postinho da Havan, quem é do sul conhece a Havan, agora acho que a Havan tem no Brasil inteiro. Mas eu estava saindo da Havan e me enrosquei. Vou mostrar o carro aqui por dentro primeiro, vou mostrar o computador de borda aqui, e a gente já vai lá para fora, beleza? Então tá, piazada, ó, esse aqui, essa aqui é a visão do motorista, eu tenho um filtrinho dos sonhos aqui, que eu comprei no artesanato da praia, eu tenho esse suportinho de celular aqui, apesar dele ter um GPS aqui, ó, ele tem um GPS, mas eu nunca atualizei esse GPS, e eu particularmente prefiro usar o Google Maps ou o Waze, geralmente na cidade eu uso o Google Maps, e na estrada eu uso o Waze por causa dos radares e tudo mais, mas ele tem essa central multimídia aqui com esse GPS, né? Aí, ele também tem a conexão Bluetooth aqui, só pesquisar aqui vai aparecer os celulares, ele tem um radinho aqui também, mas esse meu rádio aqui ele funciona quando ele tem vontade, ele tem um mau contato nos alto-falantes, beleza? Então aqui, ó, ar quente, ar-condicionado, então você liga aqui, ó, aqui ar-condicionado desligado, aqui ar-condicionado ligado, o motor tá desligado, aqui quebrou isso aqui, mas eu tenho aqui, eu nunca colei, eu tenho que tomar vergonha na cara e colar isso aqui. Mas vamos aqui pra parte interessante, ó, ele tem esse comandinho aqui no canto do volante, ali ele manda acionar a embreagem, esse carro só liga se você pisar até o fim da embreagem dele. Então aqui é o velocímetro, ó, quilômetro por hora, se eu apertar o OK, ele vira pra milhas por hora. Então, aqui do lado tem o quilômetro, aqui desse lado tem o conta-giro ali, né? E aqui tem na central o... na central o computador de bordo. Aqui marca o velocímetro quando o carro tá andando. É bem legal, é bem prático, eu gosto bastante dessa função que ele tem. Se a gente vier aqui pro lado, ó, e pra baixo, na verdade. Olha só, a última vez que eu abasteci o carro foi a 288 km atrás, ele fez uma média de 9.2. Essa média de 9.2 é no álcool e é na cidade. Esse carro faz uma média excelente, principalmente na estrada, na gasolina. Esse carro aqui chega a fazer 15, 16, 17. É claro que a média vai depender da estrada. E se for uma estrada boa aí, que você consegue jogar uma quinta, manter seus 100, 110, e vai do pé do cara também, né? Aqui tem um trip A, trip B. Então, olha só, ele daria aqui a média instantânea de combustível e ele falou que roda mais 202 km com o álcool que eu tenho aqui no tanque. Beleza? Então, vamos ver o que mais tem de função. Temperatura do óleo, tensão da bateria, quantas horas o motor do carro ficou ligado. Então, desde que eu comprei esse carro, desde que ele foi fabricado, na verdade, ele ficou 2.354 horas com o motor ligado. É um orímetro, é bem legal. Aqui, ó, ele dá as mensagens do carro. Meu carro não está com a luz original. Pode ver que tem essa luzinha ali no canto. O meu carro está com uma luz super branca. E ele está dando essa mensagem no painel dizendo que tem alguma luz queimada. Então, tem algumas configurações aqui que a gente pode fazer aqui. O que você quer que apareça aqui, ó, no canto direito, ó. Ah, quero que apareça a hora, quero que apareça a data, quero que apareça o consumo médio, ó. Eu posso deixar setado aqui. Então, é bem legal aqui, ó. O que mais tem aqui? Configurações do veículo, display, unidades, data e hora, segurança, luzes, ó. Follow me, ó, pra você configurar. Portas e travas, ó, tá no automático. É, tá... Tem várias configurações aqui, ó. Idioma, dá pra mudar pra outros idiomas, ó. Não vou fazer isso aqui, senão vou cagar o carro. Mas tem várias configurações aqui, é bem completo. Centralzinha multimídia também, com bluetooth, bem legal. Aqui a gente trava e destrava as portas. E aqui tem um aviso que o airbag secundário tá ligado. Vamos lá que eu vou mostrar o carro por fora pra vocês, beleza? Boa tarde, Piazada. Então, estamos aqui, ó. Sol de inverno, 5 horas da tarde. É, esse é o carro. Como ele é o 2008, 2019, ele tem esse logotipo vermelhinho da Fiat, né? Os mais novos é escrito Fiat, maior aqui. Então, é um carro que eu acho que tem um design bem legal. Bem legal mesmo, o design desse carro. Vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Ele tem vidro elétrico dianteiro. Os vidros traseiros são na manivelinha, né? Ó, ele tem esse volante meio quadradinho. Airbag pro motorista e pro passageiro. Manual 1.0, câmbio de 5 marchas. Se eu não me engano, esse é um motor 1.0 Firefly, 3 cilindros, que tem 75 cavalos. Esse engate, meu pai colocou na época que ele tinha carretinha. Olha só, traseirinha bem legal. Eu acho esse carro... Vou até chegar mais longe aqui. Eu acho muito bonito o design desse carro. Ó, o porta-mala dele tá no destravado. A gente só põe a mão aqui, tem um botãozinho, ó. E é um porta-mala De um tamanho bom aqui. Aqui embaixo fica o step. O step, macaco, chave de roda. Ó, ele tem uma luzinha de cortesia. Aqui no porta-mala. Tem aquele isofix ali, ó. Pra colocar cadeirinha, né? Pra ancoragem. Aqui do lado é a cagadinha que eu falei que eu dei, ó. Eu peguei um postinho saindo na van, ó. E eu raspei essa lateral. Essa tampinha aqui, Ela é uma tampinha automática. Se o carro tá destravado, Ela abre e fecha. Então basta o carro tá destravado pra abrir e fechar. Olha como tá preto aqui. Acho que eu nunca lavei isso aqui. É... Aqui, o lado do passageiro, né? Também com o vidro elétrico aqui. Aqui, ó. O... O ajuste. O ajuste do retrovisor aqui. Aqui o ano de fabricação do carro, ó. 2018. Aqui, ó. Do som, ele tem... Esse USBzinho e um auxiliar. Você liga o USB aqui e ele sai ali no som, né? Eu vou abrir o capô e vou mostrar o motor ali pra vocês. Então, pesado. Olha só. Motorzinho encardido aqui. Eu mandei lavar o carro por fora e não mandei lavar o motor. Não gosto muito de lavar o motor também. Mas aqui, ó. Bateria original da Fiat. Nunca foi mexido nisso aqui, ó. Aguinha bem legal aqui. Bem limpinha. Esse carro tá bem conservado pra um carro 2018. Então, a vareta de óleo do Argo, Que eu falei pra vocês conferirem. Ela é junto aqui na tampa, ó. Então, você vira aqui e tira, ó. A vareta. Vareta do óleo. A vareta do óleo tá aqui. Motor 1.0. Firefly. Três cilindros. Deixa eu ver. Não fechei direito aqui. Ah, já volto a fechar isso aqui com as duas mãos. A... Aqui passa a micro V, né? E a corrente pro ar-condicionado. Esse carro aqui, ele não tem... Ele não tem correia dentada. Ele tem dentro do motor uma corrente de comando da Fiat. Então, você não precisa se preocupar. Cada 40, cada 30, cada 50 mil trocar. Essa corrente de comando diz que é pra durar toda a vida útil do carro. Mas, eu já vi gente falar que se chegar nos 150, 200 mil, é legal trocar ela. Mas, não é correia dentada. Beleza? Eu vou ali, vou fechar essa tampa aqui. Vou ali pra dentro do carro. E a gente vai finalizar esse vídeo, tá? Valeu. Tchau, tchau. Então, tá, piazada. Esse era o carro. Pontos fortes, vantagens. Essa direção elétrica desse carro é excelente. É muito legal dirigir esse carro. É muito confortável. O motor 1.0 pra cidade é bom. Mas, na estrada, você vai fazer uma trapassagem, um negócio assim, já não é tão legal. Mas, ele compensa no consumo. Então, tudo tem seus prós e tem seus contras. Então, esse carro tá 50 e 100 de tabela FIP. Então, se você achar um carro desse aqui, nos seus 48, 47, eu acho que dá pra abraçar. Se o carro tiver bonito, com uma quilometragem baixa, que nem o meu, né? Mostrei ali o painel pra vocês. Então, vai de vocês. Não é normal esse carro ter essa central multimídia, o Argo 1.0. Mas, foi um acessório que foi dado de brinde na época que minha mãe comprou o carro. Vou ligar o carro aqui, só pra vocês ouvirem o barulhinho do motor. Ele quase não faz barulho, ó. Fiz a lembreagem, liguei. Ó, o carro tá ligado aqui agora. Tá um pouquinho gelado, porque aí tá no álcool. Mas, ó. Não é um carro barulhento. É um carro bem tranquilo, beleza? Então, se você tá buscando um Argo 1.0, eu super recomendo esse carro aí pra vocês. Um ano e meio na minha mão, sem problema nenhum, sem dor de cabeça nenhum. Manutenção que eu fiz, troca de óleo, troca de filtro. Aí, você vai tá gastando os seus 180, 200 reais nessa troca aí, beleza? Então, esse foi o vídeo. Argo 1.0, opinião do dono. Se você gostou, se você tem um Argo, comenta aí. Se você quer comprar um Argo, comenta aí. E valeu, tchau, tchau. E valeu, tchau.